Música Venha conhecer a família O que eles tem de doce tem de feliz É uma família muito unida Muito divertida É a família Chocolite Dona Franca é a mamãe Tom Cacau é o topar Chocoline é a velha Chocomate é o filho Dance com o que é a mascote Sempre alegre, salte e tante Dessa família brilhante A vida é um doce Vamos ganhar Vem que agora é hora de ser feliz Na Chocolândia se aventurar Com a família Chocolite A vida é um doce Vamos sonhar Vem que agora é hora de ser feliz Na Chocolândia se aventurar Com a família Chocolite Choco, Choco, Chocolite Já tô ficando tonto E eu além de tonto tô com o pescoço doendo E eu além de tonto e com o pescoço doendo eu tô cansado Dá pra parar de andar Chocoline? Ai eu não consigo ficar esperando parada Vocês é que parem de malhar horas É mesmo, né? Que livro será que a Caramelo vai trazer pra estar demorando tanto, hein? Ah, eu espero que seja um livro de aventuras choco-fantásticas É, daquelas em que o herói tem que passar por grandes desafios e perigosos obstáculos pra conseguir salvar o reino dos... Unicórnios cor-de-rosa! O que foi? Unicórnios cor-de-rosa são legais Eu adoro! Ai, desculpa pessoal Eu me trazei porque estava dando banho no fofíssimo Está desculpada Mas cadê o livro que a gente vai ler hoje? Cadê? Eu não tô acreditando A gente esperou tudo isso pra ler Chapeuzinho Vermelho? Ai, que mancada, Caramelo Trazer um livro pro clube de leitura que todo mundo já conhece a história? Eu nunca li esse livro Estão vendo? Sempre tem alguém que ainda não conhece a história Ai, eu não acredito, Trufão Você não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho Que encontra um lobo mau quando vai levar doces pra vovozinha e... Ih, não vai dar spoiler, né, Chocoline? É, só faltou dizer que o lobo mau come a vovozinha e o... Foi mal, Trufão, desculpa aí Por que os lobos sempre tem que ser maus? Sabem, amigos, a gente nasceu e cresceu achando que todos os lobos, as bruxas e os monstros são do mal Mas eu acho que não deveria ser assim Antes de ter uma opinião, a gente tem que conhecer todos como são por dentro, aqui no coração e não só por fora Faz sentido Eu mesmo, por ser grandão, tinha crianças que não queriam brincar comigo por achar que eu poderia machucar elas E a única coisa que eu queria era ter amigos, compartilhar minha música e mostrar quem eu sou de verdade Tive uma ideia! Vamos mudar essa história já E dar uma chance pro lobo mostrar quem ele é Como? Simples Vamos até o mundo desse chapeuzinho vermelho e tirar isso a limpo E a gente vai de que jeito, espertinha? No sofá da imaginação, né? Claro! A mamãe falou que no sofá da imaginação, a gente pode fazer viagens somo-fantásticas! Então vamos lá! Agora que está todo mundo acomodado, fechem os olhos e boa viagem! Pessoal, chegamos na floresta do chapeuzinho! Como você sabe que essa é a floresta? Na estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vó Que legal! A vó vó nem vai acreditar que eu conhecia chapeuzinho pessoalmente! Não só a chapeuzinho! Obrigada, chapeuzinho! Quem são vocês? E o que fazem aqui? Oi, chapeuzinho vermelho! Eu sou a Chocoline, este é o meu irmão Chocomark E estes são os nossos amigos Fácil, caramelo e frufão! Oi, chapeuzinho! Vocês me conhecem? Claro! Todo mundo já leu o livro que conta a história de vocês! Todo mundo não, eu não li! Tá, quase todo mundo! Uau! Então quer dizer que somos famosos? São! Mas a sua fama não é das melhores! Por quê? Por que você é um lobo mau? Eu? Claro! Você quer comer a vovózinha e a chapeuzinho! Você é mesmo fazer isso com a gente? Não precisa dizer mais nada, né? Ah, deixa ele se explicar! A gente não falou que ia dar uma chance pra ele? Tá certo! Fala aí, seu lobo! Na verdade, eu planejava comer você e sua vovó, mas era por uma boa causa! Boa causa? Calma, maninha! Deixa ele continuar! Acontece que a minha esposa, Nobelia, viajou pra fazer um curso de comidas saudáveis e eu fiquei tomando conta dos nossos filhotes! Mas eu nunca fritei nenhum ovo na minha vida e os meus pequenos estão com muita fome! Então, quando ouvi a chapeuzinho cantar que ia à casa da vovó levar os doces... Ah, coitadinho! Eu tive uma ideia, seu lobo! A gente pode ir buscar seus filhotes e todo mundo ir comer na casa da vovó! A comida da vovó é de lamber os beiços! E de sobremesa, podemos comer esses deliciosos doces que a mamãe fez! Obrigado, chapeuzinho! Você é uma verdadeira amiga! Na real, eu não gosto de machucar ninguém! Gosto de ter amigos e de ver todo mundo feliz! Então vamos lá, amigos! É pra já! Hum, que delícia de comida, vovó! Como gostaria de saber cozinhar assim? Não seja por isso! Venha almoçar com seus filhotes e eu ensinarei a cozinhar! Eu? Cozinhar? Aceita, papai! Aceita! Eu aceito! Obrigada, amigos! Se não fosse pra vocês, a história seria muito diferente! É isso aí! Antes de aceitar o que todo mundo fala, devemos sentir com o coração! Todos merecem uma segunda chance! É! Acho que isso merece um choco-le-lê! A música da alegria! Choco-le-lê-lê é uma dança Alegria e muito animada Quem dançar nunca se cansa E fica com a cara empurrada Choco-le-lê! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto